Do livro A Palavra Viva de Deus, do dia 27 de junho, em 1998. Meu perfume é a pura essência da vossa alma. Comigo também aconteceu antes de dar a luz ao Filho de Deus. Meu corpo era e continua sendo rodeado de pura essência, como acontece nas grandes celebrações da Santa Missa em que é usado o incenso. Assim foi em minha vida na Terra e agora está sendo com vocês. Meus filhinhos, esse perfume que vos rodeia, o inimigo não pode suportar. Ele se torce de raiva por ser o anômadecido do céu. Embora poucos possam sentir, vossas almas sentem. Vejo que cada um de vocês não perde a esperança pela vida do meu santo Filho. Fazem de tudo para buscar seus irmãos que estão sem direção. A minha ajuda, como rainha do céu e da terra, é constante ao lado de vocês. Não fiquem tristes por não me verem. Rezando o Santo Rosário com fé, estou pertinho. Sou a mãe que mais vem sofrendo pelos que me abandonaram. Esses que vivem roubando de mim, pagarão muito mais pela sua injustiça. A voz dele contra a minha pessoa é o diabo que fala por eles. O mesmo perfume que o Javé me deu para a proteção do meu corpo, vossas almas receberam também para lutarem pela paz. Maria Rainha da Paz Música 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 Música